Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Poli Perdi e tô passando aqui pra te convidar pra conhecer o nosso grupo Free. Então bora, clica aqui e vem. Poli, seguinte, Poli Perdi aqui com a gente. Você ficou, você foi no nosso podcast um ano, né? Faz um ano. Caramba. Foi em julho, é, de 2023. Hoje é o dia dos reencontros aqui. Hoje é. Já reencontrei você, acho que teve mais umas duas convidadas que fazia um ano que a gente não se via também. Não, ele nem me conheceu pra falar a verdade. Eu cheguei pra conviventar ele, aí ele veio assim, muito prazer. Você não vai contar isso. Aí eu olhei bem assim, eu falei, nossa, é a Poli. Que vergonha. Nossa, como você tá diferente. Mas o que eu falei? Fala completo. É verdade, ele falou que eu tô muito mais linda agora. Caramba, não, tá linda. Você sempre foi linda. Mas ficou mais linda ainda. Obrigada. Tá muito mais bonita. Obrigada. Tá vendo que tem coisas que vêm pro bem? É verdade. Vem pro bem. São Paulo, né? São Paulo te fez bem. É isso aí. Poli, eu vou começar te fazendo perguntas aqui. Perguntas picantes. Tem umas que nem tanto, mas tem umas que são picantes. Vou começar com uma leve. Qual o tipo de conteúdo que você mais gosta de criar? Com homens. É com homens? Com homens. É o conteúdo que eu mais gosto. Uma porque eu gosto de homens. Tá. Não que eu não goste de gravar com as meninas. Eu gosto, mas é algo que eu mais gosto. Como que você se define? Você é bi, hétero? Sou hétero. Hétero. Mas grava com meninas. Gravo, gravo. Essa mulher voltou a ser f... Deixa eu te falar um negocinho. Rapaz, esse não é garrafa pet pra reciclar. Que? Ai, 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 ai!